Vai, mãe. Ainda não, mãe. Agora qual mais você sabe cantar? Vai, baby. Qual você gosta de cantar? Baby, baby, baby. Não, meu papai, não. Baby, vai. Baby, não deixa eu falar. Vai. E vou te espirar. Não, não. Vai, não. É de amor. E o futuro da... Eu vou te pular. Você vai pular? Eu vou te pular. Eu vou te pular. Meu bobozinho, fala, fala. Fala, meu bobozão. Ai.